Tá, Cris, o que você me chamou? Cara, é que eu deixei o Rony e o Kratos fazendo uma missão pro Kratos ficar mais forte E eu mandei um cachorro, que eu meio que conseguia ver um pouco distorcido a missão do... A visão do cachorro, mas tipo... Cara, tá acontecendo uma coisa muito esquisita, tem um cachorro de Rinnegan no portão de coroa Meu Deus, pera aí, o que que é isso? Cara, que bosta é essa? O que tem um cachorro com Rinnegan aqui, mano? Oxi Você sabe alguma coisa, Tovo? Ah, é um cachorro, né, Kratos? É difícil de falar O cachorro deixou um bagulho aqui, ó O que que é isso? Deixa eu ver, passa pra cá Cara, o que? O que? Fala Eles querem marcar tipo uma reunião, Kratos Uma reunião? Cara É Quem? Quem quer marcar uma reunião? A Kratos É, dá pra ver ele bem? É, só pode ser de uma pessoa Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá E eles já devem saber que eu sou talidade da Kratos Que tanto faz eu aparecer Ah, não tem problema não, Kratos Tá comigo, tá com Deus, só vamos E aí? Tá, o que que tá acontecendo aqui, galera? Então, chegou do nada esse cachorrão aí Com o Rinnegan, aparentemente Só que ele deixou uma carta Eu vou dar a carta aqui pra você Cara, você vai se surpreender com essa carta, eu juro E esse seu olho aí, bonitão, cara Aprendeu? Gostou, gostou Ah, fala nisso, você tá me devendo cinco moedas de ouro Eu já te pago Olha o olho do Kratos Lê a carta aí, porque é um negócio muito urgente, cara De verdade, meu É, eu posso ler em voz alta? Eu acho que posso Pode, pode ler A Katsuki convoca Konoha Já iremos logo avisando Caso vocês não venham, iremos até vocês E repetiremos o que já foi feito Uma guerra é mesmo necessário? A paz não seria negociável? E tem umas coordenadas O que que você acha sobre isso, cara? Bem, acho que é bem óbvio Tá, bem óbvio o quê? É o Rinnei chamando a gente pra conversar Isso aí não vai ser uma conversa Mas assim, eu acho que se ele quisesse atacar Ele já teria atacado Não ia mandar um cachorro entregar uma carta, tá ligado? Bem, pode ser uma armadilha pra capturar essa bicha Já pensou nisso? Não, pensar eu já pensei Por isso que é bom a gente ir preparado Mas ele falou que a paz pode ser negociável Então talvez ele possa ter desistido do plano dele Não, não acredito nesse cara não, cara Isso aí nunca vai acontecer Pelo que eu sei desse cara, eu duvido muito Mas se a gente... Ele já conseguiu a maioria do plano dele Você acha que ele ia desistir agora? Não, isso é verdade Mas se a gente não for até ele Ele vai destruir Konoha de novo, mano Então eu acho que... Não, a gente vai até ele Não tem problema nenhum de ir até ele Não tem problema? Só que a gente vai, só que a gente vai pra matar Tá, cara Então vamos convocar todos os ninjas mais fortes Não, 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 não Não precisa convocar os outros ninjas, não Vamos só nós aqui mesmo Porque já é perigo demais pra... Pô, e deixar a vila desprotegida Também não seria algo sábio, né? É, você tem razão, cara E aí, então... É, vamos lá E minha ideia é o seguinte Dio e Nê Se ele quiser conversar Deixa ele falar um pouco Mas lembre que a prioridade é matar ele Mano, você tá com a peixeira aí, cara Meu Deus do céu, mano E se ele desistir, cara? Ah, se ele desistir Eu mato ele de novo Nenhum problema, não Não, qualquer coisa a gente prende ele Deixa ele, tipo, numa prisão É, eu apoio essa ideia do Kahn, é verdade É, galera É bem aqui E olha quem tá ali E aí, Konoha? O Drank? Oxi Crazy Especificamente com você Tá, pode falar, meu rei Você vai dar a sua Kurama por bem ou por mal? Ô, Drank Você ainda não entendeu que esse plano tá totalmente errado, mano? Tá fora de cogitação eu fazer isso? Por que? Por que que você acha isso? Fala pra mim Olha isso Todo mundo tá aqui à prova Você já viu quantas pessoas estão sofrendo por conta desse plano? Quantas vilas vocês destruíram? Quantas pessoas vocês fizeram sofrer por conta disso? Rapaz, então Rapaz, vem se pessoas sofrerem Cara, isso não tá certo Tudo isso começou por causa de você, Crazy Ou também do Rony Que ficou sempre ao seu lado Pessoas Konoha dividindo clãs Konoha sempre estragando tudo A gente tá fazendo isso pela paz do mundo ninja, Crazy Porém, você não vai entender Mas se você só dá essa Kurama aí Você vai ver A paz não vem derrotando pessoas Pode falar, Kano Nem tem mais nada dividido Essa parte que eu ia falar Que estranho A paz veio matando a avó dele É, Drank Verdade Tudo tem um propósito, né? E cara Pra pessoas viverem Outras tem que morrerem Ah, é? Não, 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 não Não, não, não Guarda a peixeira Guarda a peixeira É assim que funciona o ciclo da vida Ele é traidor Drank, o Khan Você falou que quando eu vi Se alguém caçava Não, 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 não Por favor, por favor Abaixa aí Abaixa as armas É um perdido? Não, não, Drank Posso falar um pouquinho contigo? Só um pouquinho Presta um pouquinho de atenção, cara Tá falando já A gente tá tentando Todos nós de Konoha Trazer a verdadeira paz Pro mundo ninja Não tem mais divisão em Konoha Não vem com vontade não Não existe mais Clã de secundária e principal Todos os clãs agora estão unidos A nossa vila tá vivendo em harmonia, cara Do fundo do seu coração Você prefere ter uma guerra Ou você quer viver em harmonia, cara? Então, depois de ter acontecido tudo A partir de agora que começa, né? Agora sim Se for assim Então não faz sentido você continuar com isso, né? Porque pra ter mudança Precisa acontecer algo ruim, né? É assim que funciona O passado precisa ser ruim Pra acontecer o bom E, ô Drank Antes eu não tinha o poder Do Hokage, né? Agora eu consigo Aplicar o Pô Boas coisas pra vila Crazy Me dá sua Kurama Já era Chegou o momento, Katuvaro Meu Deus Mas o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu O que que foi isso, cara? Ah, era uma emboscada, mano Sabia que ia ser uma emboscada Tá, as coisas não vão ficar assim Eu tenho que tomar cuidado agora E olha só quem tá ali na frente É, Drank Nos encontramos novamente O bom que agora não vai ter ninguém Pra atrapalhar a gente, né? Cara Você tem certeza que vai criar uma batalha, Crazy? Cara, eu não quero uma batalha, Drank Você é meu amigo Eu não quero lutar contra um amigo meu, cara Você tem certeza que quer uma batalha? Você não quer passar essa Kurama Entre aspas Numa boa? Infelizmente eu não posso, Drank Se eu passar a Kurama Mais pessoas vão sofrer Vinça comigo Ah, cara É sério que você vai soltar já esse golem? Mano Esse daqui eu aprendi Que isso? Esse aí você aprendeu aonde? Eu ia falar que eu aprendi Se inspirando no seu poder, cara Mas já que você quer fazer batalhas de gigante Então demorou, então Bom, Drank Já que você quer guerras de gigante Eu quero que você derrote esse meu sapo Mano, isso aqui vai ser fácil, né? Põe uma coisa melhor pra mim aí, por favor Você acha que vai ser fácil? Porque você disse que aprendeu coisa nova, né? Nesse tempo Eu aprendi muitas coisas novas, meu parceiro E eu não posso me render pra Katsuki, cara Vocês estão errados Vê o que você acha disso aí O que eu acho disso aí? O quê? Uh, bom, Drank Já que você pediu pra mim coisas novas Então acho que chegou a hora Calma aí Cuidado Conhece o trovão? Que trovão, meu parceiro Eu acho que você tá um pouco desatualizado, cara Ai, cara Agora... Kurama É, eu e meu parceiro Kurama somos apenas um Toma esse razenha na sua cara Botou pra fora o que eu quero ver, mano Mano, isso daqui vai ser mais do que o suficiente Pra acabar com você, Drank E fazer você voltar pra Konoha, cara O lugar que você nunca deveria ter saído, mano O que que é isso, cara? Não vou voltar pra Konoha nunca Você vai voltar pra Konoha, cara Olha a potência dos meus socos, cara Não vou Eu vou pegar só a Kurama E fazer um mundo ninja melhor Mundo ninja melhor? Derrotando pessoas Acabando com o Villa Drank, pensa, cara Pensa comigo Se ele derrotou a sua avó Você acha que ele não vai derrotar eu, meu O seu amigo? Você acha que, tipo A gente cresceu junto Você acha que se ele Foi capaz de acabar com a Tsunade Que foi uma das maiores Hokage de todas O que que você acha que ele faria comigo? Chega, Crazy Chega Chega O que que você acha que ele vai derrotar você? Cara, diferente dele Você sabe que eu não vou desistir de você, cara Ele, se for necessário Ele vai te derrotar, mano Eu nunca vou derrotar um amigo meu, Drank Cara, abre seus olhos Você tá errado Crazy, por favor Você sabe que isso daqui não me para mais, né? Isso daqui, Drank Funcionava quando eu era criança Eu vou ter que usar então, Crazy? Usar o que, meu parceiro? Você sabe que você tá errado, Drank A gente não precisa fazer essa luta, cara Eu já falei Você pode voltar pra Konoha, mano Eu não vou voltar pra Konoha Você tira esse bicho imundo de cima de mim Mano, por que você... Ô, Drank Cara, por que você tá nesse caminho, Drank? Não tem motivo, cara Crazy, eu falei pra tirar esse bicho de cima de mim Drank, não... Beleza, então, Drank Beleza, então, Drank Se você acha que o caminho da luta é o necessário, cara Eu vou ter que soltar a biju dama, então, em você, cara Eu não quero te machucar, Drank Biju dama não me afeta Você não confia em mim, cara Eu sou um mil mãos, Crazy Mil mãos o quê, cara? Eu vou pegar essa Kurama e entregar pro Inê Mano, pra quê, cara? Minhas últimas palavras, Crazy Minhas últimas palavras? Ô, Drank Se ele derrotou a Tsunade Ele quer, provavelmente, acabar com a minha vida Você acha que ele não vai acabar com a do Khan Com a do Rony, seus amigos Ou até mesmo a sua, se for necessário Você acha que algo vai impedir ele de acabar com você, cara? Pra tudo tem um propósito, Crazy Que propósito, cara? Que propósito? Acabar com cada vez mais vidas Você pode estar salvando as vidas, Drank Ao invés de estar acabando Pensa nisso E acabar com a Kat Ele nunca faria isso Ele nunca mataria um de nós Você que pensa, cara Você que pensa, cara Se você ficar no caminho dele Com certeza ele vai querer Não vai hesitar em te derrotar, mano E você sabe quem são as boas pessoas E quem não é Olha isso Você já tá até sem chakra, cara Olha isso Confia em mim, mano Confia em mim, Drank Em Konoha ninguém vai te atacar, mano Tanto eu quanto você Já estamos com pouco chakra, velho Crazy Essa luta é em vão, cara É em vão Você sabe que eu tô falando a verdade Eu já disse pra você ficar quieto, Crazy Ah, Drank Você sabe que isso daqui Não vai fazer nada comigo, né? Bom, Drank Tudo que eu tinha pra falar Eu já te falei, cara Mas eu acho que só com o tempo Você vai aprender Então aprende aí, Drank Ah, essa batalha Realmente me cansou um pouco, cara O Drank tá muito poderoso Chegamos, Capivara Era aqui mesmo, né? Ah, sério Que tem mais e mais Exatamente Tô vendo o gel Crazy aqui É, boa Bem-vindo, Biju E aí, amigo? Amigo? Cara, você sabe que você tá errado, né? Amigo? Sim, mano Amigo Você nunca deixou de ser meu amigo Nunca vou ser seu amigo Cara, por que você foi pra esse lado, hein? Pronto, Capivara Obrigado Depois de terminar Eu posso bater no corpo dele? Vai, eu só preciso Por favor Eles ainda não sabem onde eu tô Claro, claro A gente só tem que achar pra onde ele foi no meio dos escombros Ali, ali, ali Eu tô vendo Voltei, amigos Tereba? Sério que você voltou pra Katsuki, cara? Depois vocês fizeram comigo? Eu achei que você teria uma vida melhor Gente, a gente deu liberdade Modos tenis Só pode estar brincando com a minha cara, né? Vou estar de guarda, Tainé Mesmo estando fraquecedido Eu nunca vou desistir Tá bom Tenta me acertar Toma O que é isso? Pronto Cada vez mais ficando sem chakra Mais sem chakra O que você tá fazendo comigo? Para com isso, cara Mais sem chakra Mais sem chakra Mais sem chakra Mais sem chakra Cara, você sabe que não vai dar certo o seu plano, né? Sim, vai sim Tô sugando todo teu chakra agora Já era, Crazy Agora sua biju será nossa Finalmente Perfeito Capivara Vou montar já, amigo Perfeito Eu tô daqui de baixo Tá, fica dando chakra de baixo, mano Pra ir mais rápido Claro, claro Pronto Parece ter sido um sucesso Cara, eu tô vendo com o meu Beko Gun Ele tá lá embaixo Ai, ai, ai Eu não sei o que ele fez isso, mano Aqui, ó No meio desses escombros Ai, eu achei Finalmente Consegui, Crazy Crazy, você consegue me ouvir, Crazy Que comece o plano da lua Finalmente Finalmente Temos a última biju que nos faltava Caraca Que maldito, mano Ele fez isso mesmo, cara Bom Só havia um caminho pra paz Crazy, o Zumaque Precisamos ter uma conversa